Olá, é incrível que em pleno século XXI as empresas ainda não perceberam as enormes mudanças que aconteceram na área de comunicação. Por incrível que pareça, a maioria das empresas, inclusive grandes, continua tratando a comunicação segundo velhas teorias do passado que diziam que se você comunicar alguma coisa de modo massivo, você vai alcançar seus objetivos. Isso é uma coisa extremamente burra porque ignora o modo como as pessoas recebem essa comunicação e até mesmo a relação que as pessoas têm com as empresas que promovem essas comunicações. Eu quero mostrar para vocês um exemplo dessa barbeiragem na comunicação promovida por muitas empresas, inclusive as grandes. Eu estou me referindo a Fiat. Lembra da Fiat? Recentemente, há um pouco mais de um mês, ela se envolveu num caso horrendo de censura e pedido de demissão de um atleta de um time de vôlei de Minas Gerais, o Maurício de Souza, apenas porque ele expressou contrariedade com uma propaganda de uma propaganda de ideologia de gênero veiculada por revistas de quadrinho. A Fiat, por meio de uma nota oficial, junto com uma outra empresa chamada Gerdau, pediu a demissão do atleta por questões de homofobia. Passado mais de um mês desse episódio, eu voltei à página da Fiat no Facebook para tentar entender o que as pessoas estavam falando, se as pessoas haviam esquecido o episódio e como elas se relacionavam com a empresa. Lembre-se, a Fiat publicou uma nota atacando o jogador, foi massacrada nas redes sociais e a ideia era entender, o público esqueceu esse episódio? Como é que estão acontecendo as coisas para essa empresa, passado mais de um mês desse episódio terrível? Então, como você pode ver aí na tela, nós voltamos à página da Fiat no Facebook no dia 10 de dezembro e vimos lá, já logo de cara, uma promoção de doação de alimentos feita pela empresa por meio do Facebook. E o primeiro comentário que aparece nesse post sobre doação de alimentos da Fiat é do Edilson justamente questionando a prática horrenda da Fiat de pedir a demissão de um atleta apenas por sua opinião. Veja que ele diz que a empresa provocou a demissão de um pai de família e que a Fiat deveria olhar o exemplo do Magazine Luiza. Mas vamos seguir em frente, o que mais tem nessa página da Fiat? Agora nós podemos ver um post sobre um SUV que a Fiat está lançando e vamos dar uma olhada ali no primeiro comentário que aparece. Vejam só, Fiat nunca mais. O outro post é sobre o Fiat Cronos que a empresa está lançando. Vamos dar uma olhada no primeiro comentário que aparece. É um comentário do Helder que diz que o Fiat Argo e Cronos tiraram zero em teste de segurança do Latin NCAP. Vamos adiante. Agora a Fiat mostra o SUV Pulse. E aí a gente começa a ver alguns elogios. E aí aparece novamente um comentário que mostra que parte da sociedade não esqueceu o que essa empresa fez. Veja um comentário do Helder, onde ele escreve Mesmo o Mitando ainda ganhou o prêmio? Como? Na verdade o Helder toca num ponto muito interessante que mostra que boa parte desses prêmios que essas montadoras ganham são absolutamente comprados. Mas será que esses comentários que aparecem lindos, show, blá blá blá, também são comprados? Vamos dar uma olhada. Então nós fomos descendo, descendo, descendo e escolhemos aleatoriamente um comentário do Renato e Sandra Farias. Então nós clicamos nesse comentário para entender quem era esse consumidor que dizia Amei, vou trocar. É tão natural que vale a pena uma investigação. O que esse Renato e essa Sandra Farias? Vamos dar uma olhadinha no perfil deles? Aí você começa a dar uma olhadinha melhor nesse Facebook e vê alguns posts um pouco assim, sem sentido, sem comentário, sem texto, apenas imagens. Quando você clica no sobre o tal casal, não aparece informação nenhuma. Uma coisa que chamou a atenção foi que você vê muitas fotos repetidas, o que já é um indício de fraude. Mas vamos dar uma olhada nos amigos desse casal, né? E quando você clica em ver todos os amigos, aparece aquilo que a gente já imaginava. Não há amigos para mostrar. Ou seja, esse perfil é falso. Foi criado pela área de comunicação da Fiat, ou pela agência extraordinária, inteligente que a Fiat contratou para promover uma fraude, literalmente, fazendo elogios, comentários elogiosos sobre o produto da empresa, que são absolutamente falsos. Verdadeiro, sim, você vai perceber que são as críticas, que são os comentários questionando o comportamento antiético e corrupto da Fiat em relação ao atleta Maurício de Souza. Então, meus amigos, essa é a realidade da comunicação de muitas empresas, inclusive grandes, que não compreendem as mudanças que passamos e vivemos na comunicação no mundo inteiro, não só no Brasil. A comunicação não é mais só o que você diz. É sim o que a sociedade entende e como a sociedade te vê, não é? Se a sociedade te vê e acha que você não tem ética, não tem valores, seus produtos são ruins, ela vai se manifestar, ela vai deixar isso muito claro. E de nada adianta você fazer posts bonitinhos, tentando vender uma realidade que a prática, o dia a dia, não confirmam, não é? Isso que as empresas ainda não entenderam. Mas não só as empresas, também políticos. Também o nosso corrupto STF, que acha que basta dizer que está defendendo o Estado de Direito, que todo mundo vai acreditar. São pessoas jurássicas, com mentalidades jurássicas, olhando para o passado da comunicação e achando que vão impor esse pensamento jurássico na nova realidade que o mundo vive na comunicação. Ou seja, se o seu perfil, se a sua ética, se a sua transparência não são boas, as redes sociais vão mostrar isso com uma força inimaginável. Exatamente como você viu aqui na Fiat. A Fiat está falsificando perfis para falar bem dela. Você acha isso ético? Você compraria um carro de uma empresa que faz isso? Eu não. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.